Fala galera, Wolf de volta, estamos mais uma vez aqui no Battlefield 2042 e vamos comentar hoje o anúncio do novo evento de temporada, aliás o evento de temporada que é lançado aí quando as temporadas costumam chegar na metade, isso começou a partir da segunda temporada e já saiu aí a divulgação do trailer e também do anúncio de quando vai começar o próximo evento da temporada 4, ou o evento da temporada 4. E o nome do evento é a Ascensão do Leviatã ou Leviatã Rising e começa no próximo dia 11 de abril e vai até o dia 25 de abril, então são praticamente duas semanas de eventos. E eles anunciaram um modo de jogo para esse evento que está sendo chamado de Shutdown ou Desligamento e é um modo de jogo que consiste basicamente em infantaria de pequena escala 8 contra 8. E eles trouxeram alguma breve descrição sobre o que se trata o modo, então para quem vai atacar, tem atacar, plantar e proteger, se infiltrar no objetivo, plantar as lanças, proteger as lanças e marcar o máximo de ponto possível. E para quem vai defender é defender, localizar e desativar as lanças, então você tem que encontrar as lanças ou os portadores de lanças antes que eles plantem e se estiverem plantadas você desativa as lanças e se você conseguir matar ou derrubar o portador da lança, você tem que assegurar que ela não seja capturada pelos outros integrantes do time atacante. Eles dão algumas maiores descrições sobre o modo de jogo em si, jogue pelo objetivo, explicam o que é a lança, a lança é chamada de Lens ou ISA500 que é um dispositivo portátil de micro-ondas que frita as unidades de dados em um raio limitado. Os invasores podem plantar lá onde quiserem dentro de uma área objetiva pré-definida, ou seja, os objetivos vão estar lá e eles têm uma área perto daquele objetivo que eles podem plantar em qualquer local dessa área. Essas áreas vão ser protegidas e eles têm que permanecer vivos para defender a lança enquanto ela estiver em funcionamento, desligando, com o nome do modo Shutdown, os dispositivos ou as unidades de dados. A partir do momento que você consegue pontuar o suficiente, o time atacante consegue destruir, digamos assim, o maior número de dados com a lança, aquele objetivo é desligado do mapa. E aí é aquilo, né? Ganha o time atacante que conseguir pontuar mais ou destruir a maior quantidade de dados possível com as lanças e o time que está defendendo vai ganhar se ele conseguir evitar que o time rival, o time atacante, faça esse tipo de plantio da lança e destruição desses dados com as lanças. Os mapas que serão disponíveis para esse modo de jogo serão manifesto, exposição, encalhado e ponto de ignição. E aí vamos à parte que de repente é a parte que todo mundo espera para saber qual vai ser, né? A parte das recompensas. Toda temporada que tem esses eventos, eles dão recompensas, né? São itens cosméticos próprios do evento, dados durante o evento, beleza? E não vai ser diferente nesse, também vão ter os itens cosméticos dados para quem participar do evento. Então, vamos lá. Na primeira semana, se você pegar 15 ribbons ou 15 fitas, você vai liberar um chaveirinho de arma daquele épico, chamada Contágio. Ainda na primeira semana, se você acumular 40 fitas, você vai liberar uma skin épica de arma, chamada Kilobyte para AK-24. Com 75 fitas, ainda na primeira semana, você vai liberar um conjunto de especialistas épico para a Pyke, chamado Code Execution, ou execução de código, algo assim. Na segunda semana, se você acumular 15 ribbons ou fitas, você vai liberar um chaveiro de arma épico, chamado Market of Death, ou Marcado para a Morte. Se você conseguir acumular 40 ribbons, você vai liberar uma skin de veículo rara do Apache, o AH-64GX Apache, o helicóptero. E se você conseguir acumular 75 ribbons, você vai liberar uma skin de especialista épica para o Casper, chamada Denial of Service, ou Negação de Serviço. Esses itens, você vai acumulando as fitas, jogando esse modo durante essas duas semanas. Mas a gente ainda tem alguns free, uns itens que são dados de graça na loja, se você logar somente na semana de cada uma semana desse evento. Na primeira semana, eles vão dar um chaveiro de arma épico, chamado Leviathan Division, ou a divisão Leviathan. E na segunda semana, ainda de graça, eles vão dar uma skin para o fuzil AM-40 raro, chamado Activation. E ainda tem os bundles de cada semana, aí da semana 1 e 2, que é para você comprar na loja os bundles do evento. São um total de 3 bundles. O primeiro bundle, ele vai estar de presente na loja, tanto na semana 1 quanto na semana 2. Ele vai constar como um kit lendário, chamado de Boot Kit, para o Angel. Uma skin para avanços épica, Brute Force. Uma skin rara, Downloaded, para o veículo, para aquele EBLC Run. Um card épico, ainda, chamado Trail by Fire. Uma skin para M5A3, lendária, chamada Terminal Access. Um capacete épico, para Blasco, chamado de Fantasma. E ainda, um cartão de jogador raro, chamado Shattered Visage. Ainda na primeira e na segunda semana. No segundo, o Bumble, que vai custar 1.400 Battlefield Coins. Vai ter um set de especialista, um uniforme de especialista épico, para o Iris, chamado Mastermind. Uma skin para M40, épica, chamada de Encrypted. Uma skin para o veículo, no caso, para o Rah64 Ron, épica Cloud Broker. Uma skin rara, para a M44, chamada Alias. Um cartão de jogador, chamado Hacked. Um cartão raro, de jogador, chamado Hacked. E um boost de XP, por uma hora, raro. Também disponível nesse Bumble. E o último Bumble, da segunda semana. Esse Bumble só vai entrar na segunda semana, que vai custar 1.400 Battlefield Coins. Vai ter um set de especialista, épico, para o Dozer, chamado Cyber Gidon. Uma skin para a Sfar, épica, chamada Saboter. Uma skin de veículo, para o tanque M1A5, épica, chamada Solid State. Uma skin épica, para a SWS 10, chamada Eraser. E um chaveiro de arma, épico, chamado High Jacket. Então, esses são todos os cosméticos que ficarão disponíveis para a compra e para serem ganhos durante o evento Leviathan Rising. Vendo a descrição do evento e o trailer, me parece um modo de jogo bem competitivo, que acho que ficaria muito bom em eventos competitivos. Para jogar ali, um 8 contra 8 ali, eu acho que daria um competitivo muito bom esse modo aí. O que vocês acharam? Eu curti a pegada. Não sei se vai ser o meu modo de jogo para jogar e tal. De repente, entrar para jogar para ganhar só os itens cosméticos e mais nada. Não acho que, de repente, seja muito a minha vibe, já que é um modo bem focado, somente ali de pequena escala, para 8 contra 8. Mas, eu acho que daria um competitivo bem interessante no 2042 desse modo aí. Enfim, o que vocês acharam? Vamos ver como é que vai ser no próximo dia 11 desse modo aí. Vamos conferir. Provavelmente vai ter live aqui no canal da gente participando e jogando da brincadeira. Beleza? Então, não esquece do like se curtiu o vídeo. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal para ver mais vídeos como esse. Beleza? Eu vou indo nessa. Valeu, um abraço, até mais. Falou, fui!